Hoje no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff participou da reunião de coordenação política. O repórter Adilson Mastelari tem os detalhes. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. A reunião de coordenação política do Palácio do Planalto acontece toda semana por aqui. O encontro de hoje começou com uma exposição sobre a situação da economia mundial feita pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa. Junto com a presidenta Dilma, participaram os ministros, chefe da Casa Civil, relações institucionais, secretaria-geral da Presidência da República e também Minas e Energia e Planejamento. Eles discutiram sobre os projetos que o governo quer ver aprovados no Congresso até o final do ano, como a DRU, que é a desvinculação de receitas da União, o Código Florestal e também a criação do Fundo de Pensão do Funcionalismo Público. Essas informações foram divulgadas pelo porta-voz da Presidência da República, Rodrigo Baena. Segundo ele, o governo espera ver aprovada a prorrogação da DRU na Câmara já na próxima semana. A DRU permite que o governo federal utilize 20% de receitas de tributos federais como impostos e contribuições sociais. Essa proposta precisa ser aprovada também no Senado. São essas as informações aqui do Palácio do Planalto.